Foram dois jogos em que obtivemos resultados que não pretendíamos. Não pontuamos, é uma competição feita de pontos e isso é o mais importante. O último jogo, frente ao primeiro classificado, foi um jogo estranho, um jogo que se alterou a partir do momento que o Santa Clara ficou reduzido a 10 e já falámos sobre o que se passou. Ficou um jogo mais difícil para nós, por incrível que pareça, sobretudo para sermos mais incisivos no último terço. Tivemos dificuldades em criar perigo na baliza adversária. Perdemos-o, viemos com zero pontos. São dois jogos que eu estou aqui e não estou feliz, não estou satisfeito pelo facto de não termos conquistado qualquer ponto. Pretendemos obter a vitória em casa. Conversámos muito com os jogadores, penso que trabalhámos muito e bem esta semana. O adversário é realmente um adversário habitualmente imprevisível, sobretudo pela inconstância do ponto de vista qualitativo e de resultados ao longo da época. É um adversário de qualidade, jogadores que mantêm vivo o sonho de chegar à primeira equipa. Parece-me que estamos, dia após dia, a crescer. É um processo gradual, não é algo que se conquiste rapidamente. Eu creio que estamos a conseguir. Os jogadores têm mostrado a abertura mental para pôr em prática aquilo que vamos querendo. Pôr em prática. Necessitamos, obviamente, de tempo, mas não nos vamos agarrar a isso. Nós temos que, devemos ao tom dela, devemos ao clube, devemos aos adeptos, devemos ao trajeto que foi realizado até o dia em que aqui cheguei. Um trajeto de respeito. Devemos, tudo isso, qualidade, dignidade, entrega e, sobretudo, uma equipa que está para lutar pelos três pontos. São jogos que faltam com adversários que lutam por objetivos diferentes, mas devemos a todos eles, aos que estão a observar o nosso jogo, ao campeonato, a todos nós, dignidade, entrega e respeito.